Tarde de terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Este é o cenário que se apresenta do Clube Municipal Cassino para a sessão solene em comemoração aos 63 anos de emancipação político-administrativa do município de Paracambi. A tradicional festividade reúne população e autoridades em solidária comemoração ao aniversário da cidade. O grande momento desta sessão solene, conduzida pela Câmara de Vereadores, ficou por conta das entregas de títulos de cidadão paracambiense e medalhas de prata a diversas pessoas que se destacaram na comunidade pelas suas ações meritórias e que refletiram direta ou indiretamente na sociedade local. Neste contexto, destaco a minha presença como uma das pessoas agraciadas, recebendo o título de cidadão paracambiense das mãos do vereador Chambarelli. A oportunidade do grande evento da cidade serviu também para estar junto de pessoas amigas e ser parabenizado pelo momento, o que representou encontros com amigos que também foram homenageados no Salão Nobre do Cassino. A sessão solene chegou ao seu final com a participação de diversas autoridades, discursando alusivamente ao aniversário de Paracambi, além de outros assuntos de interesse do momento. Com a execução do hino de Paracambi, foi encerrada a grande sessão solene pela comemoração dos 63 anos de emancipação político-administrativa do município. Muito obrigado a vocês que durante todo esse tempo me prestigiaram perante a situação de eu ganhar o título de cidadão paracambiense. Estou em Paracambi desde 1956. Na realidade, eu nasci no Rio. Vim para o município de Paracambi na década de 50, no ano que acabei de citar a pouca. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, ganhei o título de cidadão paracambiense. Sinto muito orgulho de ser cidadão paracambiense. Constituir família nessa cidade, meus filhos, netos e bisnetos são todos dessa cidade Paracambi. Muito obrigado pelo prestígio que vocês me deram, pela atenção que vocês me deram, os parabéns que vocês me deram. E muito obrigado, vereador Chambarelli, por ter reconhecido e descoberto que eu não sou de Paracambi e ter indicado o título de cidadão paracambiense a mim. E a Câmara de Vereadores de Paracambi por ter aprovado esse título de cidadão paracambiense. Então, muito obrigado a todos vocês, meus amigos ouvintes de Bem Com a Vida. É assim que eu faço nos meus programas de rádio, né? Meus amigos ouvintes de Bem Com a Vida. Porque, na realidade, todos vocês estão de bem com a vida. E eu, de bem com vocês. Muito obrigado. Obrigado.